Música Três carteiras de trabalho foram assinadas nesta quarta-feira no Palácio Piratini Foi durante a apresentação dos resultados do programa de empregos no Rio Grande do Sul Agradecer o Cine lá da minha cidade, Novo Hamburgo, por estar me dando essa oportunidade E em especial a Parahai, que abriu essa oportunidade de eu ter um trabalho E estar me disponibilizando o curso de aperfeiçoamento Agradecer ao Cine por ter me inserido ao trabalho novamente E a empresa que agora eu faço parte, que é a Rudia de Segurança E agradecer a presença das autoridades e a do nosso governador aqui Os três foram encaminhados ao emprego por agências da Fundação Gaúcha do Trabalho, Cine O Rio Grande do Sul é o estado com menor desemprego no Brasil No ano passado foram criados 81.455 novos postos de trabalho Já a taxa de desemprego na região metropolitana caiu de 7,4% em 2011 Para 6,4% no ano passado Estamos comemorando o menor desemprego do Brasil O menor desemprego dos últimos 22 anos no estado do Rio Grande do Sul Uma parceria muito grande também com as empresas que estão se instalando no estado do Rio Grande do Sul Com as empresas que estão expandindo seus negócios no Rio Grande do Sul E que estão abrindo novos postos de trabalho no estado A celulose riograndense em Guaíba, em fase de expansão, é a maior empregadora Nós temos hoje, em nível do projeto, vamos chegar a 8 mil Nós temos contratações externas que devem gerar mais uns 4 mil E fora isso ainda há empregos indiretos O governador Tarso Genro, em frente ao Palácio Piratini, conheceu novas viaturas do Cine E explicou por que o desemprego diminui e os postos de trabalho crescem no estado As políticas do governo estadual de desenvolvimento que estão induzindo um crescimento econômico do estado Capacidade empreendedora dos nossos empresários locais e aqueles que vêm e que têm confiança nessas políticas E a alta qualidade do nosso trabalhador Isso está provado não só pelo número de pessoas que se prepararam tecnicamente nesse período Como também pelo fato de que jovens que estão fora do mercado de trabalho Agora estão procurando os nossos programas para entrar no mercado de trabalho Obrigado